E com as duas primeiras semanas de temporada concluídas, agora deu pra entender certinho o rumo que a Ubisoft tá seguindo. Além da gente conversar sobre os problemas atuais do Seed, tem evento de Natal novo na área com cosméticos da Idade da Pedra, nova atualização com algumas correções importantes, atualizações na otimização e anti-hit e algumas outras informações que você vai querer saber. E rapaziada, tá rolando uma promoção na Twitch que até amanhã, dia 20, os beats estão com um bônus e o sub tá com 25% de desconto até 2 de janeiro. E pra isso se tornar interessante pra ambas as partes, se a gente conseguir alcançar a meta de 500 subs até o final do ano, no dia 1 de janeiro, a gente vai sortear o ingresso completo pro Six Evitation no Brasil em fevereiro. Você que perdeu a chance e não conseguiu garantir o seu ingresso, ou simplesmente só quer levar um acompanhante mesmo, você vai ter essa oportunidade em janeiro, mas pra isso acontecer, a gente precisa bater essa meta primeiro. Se você tiver com um primezinho sobrando, cola lá na Twitch que vai ajudar bastante a gente alcançar essa meta, viu? Ponto com você! E nessa última semana chegou o novo evento natalino do Seed chamado Congelamento para Todos. Além de trazer um novo modo de jogo, chegaram novas skins com uma temática de Idade da Pedra, o que nisso inclui até um Ace todo bizarro com chifre ou osso, sei lá o que que é isso. E até mesmo o Drone Inverno Sombrio que a gente tanto esperava. Todos esses itens podem ser adquiridos através dos Alphapacks especiais, ou comprando na loja com créditos R6 se você quiser. Inclusive, tem um pacotinho de graça também, viu? Basta você entrar lá na loja na seção do evento, e lá no último pacote vai ser o Alphapack gratuito pra você resgatar. O evento rola até o dia 5 de janeiro, e durante todas essas duas próximas semanas, vão ter desafios especiais no passo de batalha também pra te dar mais pacotinhos de graça. E rapaziada, que evento ruim! Com todo respeito à palavra, a Ubisoft cagou completamente a ideia do evento, que é basicamente um todos contra todos, né? Um free for all, como já existe hoje. Inclusive, é bem legal que tem uns kits todos aleatórios, como Hulk com LMG, Blackbird com Sniper e por aí vai. E do outro lado tem uns monstros, que tem 700 pontos de vida e podem te matar na base do Dash do Oryx. Então, a princípio, é um evento legal, porém você só tem uma vida. E quando você morre, você fica no telhado arremessando bolas de neve pra expotar os jogadores vivos pra ajudar quem tá lá embaixo. Só que esse formato é extremamente maçante e sem graça. Se fosse um modo de jogo com respawn infinito, pô, seria bem melhor. Por mais que ficasse idêntico ao containment que a gente teve há algum tempo, ainda assim ficaria bem mais intuitivo e divertido, principalmente. Esse formato ficou tenebroso, sem contar que teve maldade aí no meio. Porque o congelamento para todos é um evento diferente do Snow Brawl que a gente recebeu nos últimos anos. Porém, a Ubisoft mesmo assim reutilizou as skins do Snow Brawl pra encarecer a coleção desse evento. E nos bundles, se você for ver, tem um kit pra Valkyrie e da Yng de Natal. Essas duas skins foram disponibilizadas de graça através do Alphapack natalino dos anos anteriores. E agora, só porque eles colocaram Kalen Cards ali, eles estão cobrando 500 créditos R6 por esses bundles. Pô, esse daqui é bizarro. E os devs e os criadores de conteúdo lá da gringa fingindo que esse é o melhor e o mais divertido dos eventos que eles lançaram nos últimos anos. E pra mim, isso só mostra que a gente tá num momento que os devs não tão conseguindo entender mesmo o que a comunidade tá querendo. Só que nem tudo é coisa ruim, tá? A gente teve uma nova atualização na semana passada pra corrigir alguns problemas. E com a atualização 4.1, eles corrigiram pontos bem importantes, como o bug do Mew de travar o acionamento das cartas de Hard Breaching. O Warden ficar cego pra Yng mesmo com o Geddy ativo. E até mesmo o problema da gente não ter os comandos de salto que tinha matado aquele spotzinho da T3 do Oregon. E agora, tudo isso já tá resolvido. Porém, aquela mudança do Maverick ser counterado pelo Tubarão ainda tá valendo. Isso daqui foi um ponto intencional por parte deles. E ainda tá rolando os problemas de Crash, do jogo ficar travando, é uma beleza que sobe. E rapaziada, o Tubarão ele tá quebrado. Mas tipo, quebrado mesmo. What? Além desse problema do Tubarão às vezes não impedir o acionamento do Ace, existe um outro problema que eu ainda não entendi muito bem como que acontece. Mas basicamente, se o Tubarão te atingir ao mesmo tempo que o choque, você fica sofrendo efeito de dano infinitamente até você morrer. Isso já aconteceu com alguns jogadores e criadores de conteúdo aqui do BR que eu sigo e, cara, deve ser bastante frustrante, viu? Sem contar que já faz um tempo que eu tô observando um possível problema e agora eu tive certeza que isso realmente tá acontecendo. Tem momentos em que o Spec I.O. da Solis não detecta os drones na fase de preparação e isso pode ser um nerf secreto pra Solis. Não sei se eles fizeram isso intencionalmente, mas é bem broken você imaginar que não tem nenhum drone marotado ali pela fase de preparação e, na verdade, todos eles estão escondidos, só não estão sendo marcados, tá ligado? E isso leva a gente ao tópico de primeiras impressões. Começando pelo balanceamento. Esse é um tópico extremamente polêmico, a gente sabe como funciona, só que recentemente a Ubisoft parece estar meio que cega pro que tá acontecendo. Todos os últimos defensores, eles estão sendo problemáticos e considerados muito fortes e a gente vê pelo Tubarão que, ao invés deles nerfarem esses operadores, eles estão buffando eles ainda mais. O que legal, né? O que a gente tava pedindo, buffar ao invés de nerfar um operador. Mas isso tá tornando o ataque completamente obsoleto em alguns momentos. Se a gente pensar na problemática de Azami, Fenrir e nova granada de fragmentação, cara, o ataque ele tá sofrendo bastante, viu? Ao longo desses últimos anos a gente viu a Ubisoft destruir alguns operadores, como foi com o Barba Negra, com a F2 da Twitch, a regra de miras de zoom na defesa serem só pra operadores pesados e agora Melus, por exemplo, não ter na MP5 dela. O redutor de presença da Nuke, que agora é inútil. A galera ainda tava utilizando a Nuke após esse nerf bem mais por conta das granadas, só que agora, com esse rework que as Nades sofreram, não tem por que você mais usar a Nuke. Tem uma arma ruim com um gadget inútil, sabe? É um combo perfeito pra você não utilizar. E a Ubisoft até tornou alguns operadores que eram divertidos, como a Zofia e o Sledge, em operadores chatos. A que preço vale um jogo perfeitamente balanceado se ele é super chato, tá ligado? Sem contar que o Maestro foi completamente destruído com todos os nerfs desses últimos anos, a Kali e o Thatcher se tornaram obsoletos com o lançamento da Mini Empy, enfim, tá tudo um caos. Ainda nessa temporada, a gente vai receber as atualizações de meia temporada, o que pode dar uma boa luz pra gente. E ainda tem o TTS Lab pra gente testar o rework dos escudões também. Eu não acho que a Ubisoft vai fazer alguma mudança tão grande por agora, até porque tá chegando Six Invitational e fazer uma mudança por completa no meta por agora pode ser meio arriscado. Mas pra quem tá esperando o patch de mid-season, vale lembrar que ele vai trazer a mecânica de inclinar sem mirar nos consoles também. Isso chega na primeira ou na segunda semana de janeiro no jogo. E além de balanceamentos, com essas duas primeiras semanas deu pra sentir muito bem o que eles estão fazendo com o jogo. A começar pelos modos de jogo, eu continuo batendo na tecla de que não foi uma boa decisão ter removido a caça terrorista. Porém, eu tô me surpreendendo bastante com o MapRun, porque sim, o treinamento de mapas que é o substituto do caça terrorista. Tem gente que acha que é o modo contra-ia, mas na verdade não. No MapRun tá bem legal, porque eles criaram um formato bem intuitivo pra galera aprender os mapas novos, e agora você consegue aquecer como defensor. A gente sempre pediu pra Ubisoft adicionar isso na falecida caça terrorista e eles nunca fizeram. E agora se você quiser aquecer a mira como Jäger, Solis, Vigil ou qualquer defensor, você pode. Eu ainda acho que esse modo com algumas atualizações vai ficar bem maneiro no futuro, mas eu sinto falta da caça terrorista ainda assim. E falando de mapas, a gente recebeu Covil como novidades na temporada, né, já chegou na Ranked e tudo mais. Pode, quem sabe, também acabar chegando no competitivo, e eu acabei encontrando uma informação muito maneira. Atualmente, os mapas mais jogados são Chalé, Oregon e Club. E os menos jogados são Laboratório, Era Estádio e também Planície Esmeralda. Além deles, Mansão e Banco são os outros que estão aparecendo muito bem também em popularidade. E olha só, Consulado tá sendo bem jogado com 7% de pick rate por parte da galera e uma taxa de banimento de 6% apenas. Pra vocês terem noção de como aquele efeito mapa novo é tudo horrível, ele realmente existe. Quando Laboratórios bateu 6 meses de vida na Dread Factor, ele tinha uma taxa de escolha de 2,6% apenas e 14,3% de banimento. Agora que o mapa tá no competitivo e a galera tá conhecendo mais o mapa, isso já melhorou de 2,5% para quase 6% de taxa de escolha, e caiu de 14,3% para 10,9% de banimento. E esse número tá diminuindo cada vez mais. E provavelmente isso vai acontecer também com o Covil e com os próximos mapas, a gente tem que esperar sair os stats pra gente saber. O que só confirma como a gente tá sofrendo com essa questão de recepcionar novos mapas e cenários no meta atual. E por fim, um tópico que a Ubisoft parece odiar, otimização. Com o lançamento da Deep Freeze a gente comprovou que não existe mais um mundo em que não cheguem bugs no Day One de temporada e a gente tá num momento muito delicado. Porque o jogo tá extremamente mal otimizado, ele tá crashando e congelando a todo momento, os servidores tão mega instáveis e vira e mexe você joga a partida com 150, 200 de ping. E tem claro os trapaceiros, como os adaptadores nos consoles e os cheaters no PC. De um tempo pra cá tá praticamente injogável o seed em rankings altos, muito cheater e coisa bizarra acontecendo ao mesmo tempo, cara, te quebra. Tanto que os principais streamers tão jogando outras coisas, porque o seed mesmo não dá. Só pra vocês terem noção, o último update no Unsheet aconteceu em julho desse ano. Fazem quase seis meses que a gente não recebe nada a respeito desse tópico do Unsheet e isso é muito frustrante. Os devs podem, claro, tá mexendo na surdina e não falando nada pra gente, claro. Mas não ter essa comunicação só parece que eles deixaram de lado a parada e é isso mesmo, tá ligado? Enfim, eu já comentei aqui que eu acredito que essa Vardsia pode estar acontecendo por um Rainbow Six Siege 2 estar em desenvolvimento. E se em fevereiro eles não confirmarem nada do tipo, eu acho que o seed não chega muito bem no décimo ano de conteúdo não, viu rapaziada? Sendo bem sincero, vai ficar complicado. Claro, essa é só a minha opinião, tem uma temporada toda pra frente pra gente ver o que vai acontecer, mas eu quero saber de você. Tá curtindo a temporada ou tá injogável por aí? Faz tempo que você deixou de jogar ou você joga frequentemente? Comenta aí abaixo as suas impressões e bora trocar essa ideia. E não se esqueçam do nosso combinado, hein? Tem algumas novidades bem legais vindo por aí e pra essa primeira surpresa do ingresso do Six Invitational rolar, só depende de vocês, rapaziada. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue com a partida com a rapaziada pra ajudar o crescimento do canal, pode crer? E eu me chamo Gabriel Sertiqueira e esse foi mais um vídeo completo do canal que eu se inscreve pra vocês. Espero muito poder estar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais galera, fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus